Viver é um ato político, sendo gay, sendo lésbica, sendo trans. Então vamos resistir, chegar nos espaços onde antes não conseguíamos chegar. A gente tem que pensar a faixa etária, a linguagem, os pais, mas a gente precisa falar. E o momento é agora. É importante marcar que ele não transformou ela em lésbica, ele criou um ambiente seguro para que ela manifestasse quem ela é. Legenda por Sônia Ruberti